Música Operador Eduardo, a sua posição sobre a manifestação o senhor já se mostrou favorável na última entrevista. Dessa vez, o que o senhor acha do bloqueio e também em relação ao Fundo Rural? O senhor acredita que possa ser realmente aprovado a PRS 13 de 2017? Continuo achando a manifestação positiva no sentido de marcarmos presença e se dizer não a esse aumento do combustível, que vai onerar toda a cesta básica, vai onerar toda a cadeia produtiva, além dos caminhoneiros e dos produtores rurais. A gente está esperando com esse movimento de hoje sensibilizar no último momento a opinião dos deputados federais e logo dos senadores para votar essa questão do Fundo Rural, que vai contribuir mais ainda para dificultar a vida do produtor rural do Brasil. Ainda buscando coisas do passado, como se não bastasse o excesso que tem de impostos agora, daqui para frente, o Fundo Rural vai cobrar uma dívida do passado, que não é devida pelo produtor, que já teve decisões do STF, da Estância Superior da Justiça, favorável ao produtor rural. E o governo trouxe novamente essa questão e vão tentar cobrar do produtor. Esperamos que os deputados federais derrubem esse projeto. Música